É isso, hoje a gente trouxe um especialista de peso para discutir com a gente, que é o Irapuan Santana. A gente está desenvolvendo boas lideranças a respeito disso, cara, tipo, tem o movimento Black Money para incluir jovens negros no mercado de trabalho formal, no mercado financeiro, tem você no mercado jurídico, tendo frequentado tribunais superiores e tudo mais. Ah, e tem o Silvio de Almeida também, que tem uma história de vida sensacional e um nível de educação também sensacional. Na verdade, vocês dois, essa é uma pergunta que eu tenho até, tipo, vocês dois convergem em muitas posições a respeito de vulnerabilidade, a respeito de acesso a bens públicos, a respeito de acesso a instituições, a serviços públicos, mas vocês divergem categoricamente, explicitamente na questão econômica, tanto é por conta das posições e das definições do Silvio de Almeida a respeito do teto de gastos, que ele defende a abolição completa e etc. Agora, você é procurador municipal, o teto de gastos municipal é algo extremamente vinculado ao seu trabalho, você defende um teto de gastos municipal na maioria das vezes. Então, eu queria entender como é que você percebe essa distinção entre a posição do Silvio de Almeida a respeito de teto de gastos e responsabilidade fiscal, e é todo o fato de você concordar com todo o resto que ele fala, ou se você concorda mesmo com todo o resto que ele fala, a respeito de vulnerabilidade de grupos sociais. É, o Silvio é o cara que eu gosto muito, a gente é amigo, inclusive. Eu já, ele teve no lançamento do meu primeiro livro, enfim. Eu acho assim, que a gente tem uma convergência com relação à finalidade, né? Agora, os métodos são diferentes. Então, quando ele acha que, por exemplo, o teto de gastos é racista, eu vejo de uma forma diferente, porque, na verdade, quando você vai falar, se você não tiver teto de gastos, você vai ter uma inflação mais alta, você vai ter uma perda de poder aquisitivo enorme, justamente na fração da população mais vulnerável. Então, é... E aí você coloca os negros logo de frente. E eu acho um pouco de... Na verdade, eu tento ter cuidado com a forma de ver as políticas de austeridade ou a forma de se colocar essa questão racial em tudo. Eu acho que precisa ter um recorte, quer dizer, uma preocupação com as coisas mais vulneráveis, obviamente, e aí com a população negra em específico, mas você taxar, né? Porque você não concorda, você taxar o teto de gastos racista, austeridade de racista. Teve a reforma da Previdência, que muita gente falou também que era racista. Eu acho que se tanto você falar para tudo, eu acho que acaba perdendo um pouco de valor. E aí, se você acha que tudo é racista, então nada é racista, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que ter cuidado também com o uso das expressões. E colocar, igual aquele negócio que o pessoal brinca do meme, né? Que tudo que eu não concordo é Hitler. Então, acho que não pode ser por aí. Mas eu acho que a gente tem essa ideia da finalidade, né? De uma construção de uma sociedade mais justa e tudo. Mas ele tem um viés mais marxista e eu tenho um viés mais liberal. Então, eventualmente, as justificativas, os caminhos para conseguir isso, eles vão ser mais diferentes, sim. E aí Obrigado.